O vereador, quando chegar um vereador na porta não começa a fitar? Não, mas depois que essa chute de passar, nós vamos botar ali, ó. Só que nós vamos botar pneu, nós vamos botar madeira ali, nós vamos pensar, nós vamos acreditar. Pois é, a gente viu que a situação aí em Vila Velha foi bem complicada hoje pela manhã, como o Luciano disse, foram registrados mais de 60 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Está tão complicado aqui em Vila Velha, gente, que a Prefeitura do município informou por meio de nota que 38 das 101 escolas tiveram as aulas suspensas hoje pela manhã. Tamanho transtorno aí que essas chuvas causaram em toda a Grande Vitória, principalmente aqui em Vila Velha. Informou também que essas aulas vão ser repostas integralmente em outra oportunidade. A repórter Taina Lopes esteve aqui também em Vila Velha, em outros pontos do município, hoje pela manhã, mostrando tão complicada que está essa situação por aqui. Vamos conferir a reportagem dela. Nova América em Vila Velha foi tomada pela água. O valão transbordou, dificultando ainda mais para os pedestres. Gente que se arriscou para dar conta de chegar ao trabalho. Eu estou vindo da rua Marandiba, eu estou indo trabalhar, não sei se eu vou conseguir ônibus. Sempre assim? Sempre assim, toda chuva que tem é isso. Em meio ao caos, ciclistas, motociclistas e motoristas tentavam encontrar uma maneira de enfrentar a água. Muito difícil, bastante água. O comerciante apreensivo fazia a guarda da loja. Na torcida da água, não subir ainda mais. Ultimamente é enchido mais, né? Porque os esgotos vão sair entupindo, né? Aí a água não tem vazão. Aí ela volta para trás mesmo, não tem outra solução. Nessa pressão. É, fica nessa pressão aí, eu ver o que vai acontecer, né? Cobilândia já é um bairro muito conhecido por conta dos alagamentos. Olha só a situação aqui da rua principal. Essa é uma cena que toda vez que chove, a gente mostra uma situação que não muda. Carros que precisam passar em meio a muita água. E olha só quem mais sofre com isso. Aqui já tem um comércio, olha. Que já preparado para tudo que acontece, toda vez que chove, fez até um ressalto. Dona Maria, como é que está a situação aqui hoje, de novo, por conta dessa chuva? Não, para você ver, não está dando nem para a gente trabalhar. Toda vez que chove, qualquer chuvinha, é isso aí. É prejuízo. Hoje o restaurante, pelo visto, vai ter muito problema. Vai, muito problema. Está desde que horas aqui fazendo a limpeja? Desde cedinho? Desde seis horas. Uma vez a água chegou até aqui, olha. Já até marcou, olha só. Isso foi maio de 2019, está escrito aqui. Uma data é quando a chuva chegou nesse nível aqui dentro do restaurante. Aqui dentro. Em Cobilândia, a água impediu o funcionamento de lojas e até escolas. Nós trabalham ali, mas como só está chovendo, eles liberaram para ir embora. O colégio não vai funcionar hoje? Hoje, não. Não tem como, não. O bairro Alvorada, aqui em Vila Velha, a gente vê que a situação também está complicada. Isso aqui, onde a gente está, é uma espécie de pracinha que foi tomada pela água. E ao redor dela, olha só, comércios fechados dos dois lados. Muitos comércios que pretendiam abrir hoje, infelizmente, não vão funcionar por conta da chuva. Aquele ali está com a portinha aberta, a gente vai lá checar para saber o que acontece com o comerciante num dia como esse. O prejuízo para o comércio aqui da região. Há 19 anos no comércio local, seu Alceu conta que é sempre assim quando chove. A esperança era a água baixar e os clientes surgirem. Estou aqui aguardando, ver se a água abaixa para começar a trabalhar, porque sempre tem um freguês para chegar. Hoje tem dia que está pior, hoje até que abaixou já um pouco, mas está começando a chover agora, deve voltar tudo normal daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho que fechar a loja, porque aqui dentro. As principais ruas do bairro Alvorada não davam condições para motociclistas. Este optou por não arriscar. Vai se arriscar? Vou nada. Melhor parar por aqui, apostar e voltar, né?